Vânia, Manoel, Santiago, Alencaço, Veiga. Gostei muito desse corte, que a gente precisa sair do lugar, veio até a mim, cortou meu cabelo, o cabelo está grande, calor já no cabelo, ficou muito bonito, muito bem feito e com muito carinho. Eu estou aqui no Hugo há 22 dias, foi um acidente de moto, e estava ansioso para cortar o cabelo, não aguentava mais, porque o cabelo estava até caindo. Agora é melhor, só estou aguardando a cirurgia, só enxerto de pele.